Pedro, o Pedro tá dormindo, eu não acredito. Já é hora de gravar? Não acredito. Certo? Gravar de novo. Acabamos de postar um papo aqui. Pelo amor de Deus, cara que você entrevistou. Toda hora que ela dorme, o cara dorme o dia inteiro, tá? Porque ele chega pra gravar um vídeo que ela tá dormindo. Vai, senta direito aí, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah! 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 Começando mais um Papu Calistênico, a gente vai falar das lesões na calistenia nos seguintes tópicos. Como ocorre, como prevenir, se é comum se lesionar e o que fazer caso se lesione. Exatamente. Então, vamos pro primeiro tópico, então. As lesões ocorrem quando você vai realizar algum movimento ou algum exercício que você ainda não estaria pronto pra realizar. Então, você coloca o seu corpo numa situação de muito estresse ou de uma vez só ou durante um período de tempo. Então, uma lesão pode ocorrer num tempo prolongado ou num curto período. você pode se lesionar em um dia, como você pode ter uma microlesão que vai evoluindo e acaba se tornando um problemão. Então, mas geralmente ocorre realizando, então, movimentos que vocês ainda não estão aptos ou não realizando a preparação, o aquecimento, etc. Então, vamos lá pro primeiro tópico, como ocorrem as lesões na calistenia. Assim como todos os esportes, as lesões na calistenia podem ocorrer sim e elas ocorrem de três principais formas, que são a primeira, quando você vai tentar realizar um movimento que você ainda não consegue realizar, alguma coisa que você ainda não está apto a realizar, seja por fortalecimento ou por técnica. E aí você se lesiona, cara, em um treino, em um dia, em um segundo você se lesiona. É o primeiro tipo de lesão. O segundo tipo de lesão é aquele que você vai realizando um movimento errado por bastante tempo. É uma lesão que você não vai sentir na hora, mas dá um mês, dois meses, treinando aquele movimento ou aquela execução de maneira errônea, vai criando essas microlesões e vai aumentando isso, se vira um problemão se você não cura. E acaba até virando crônico, ou seja, ela não se cura mais, você fica com um problema crônico, uma lesão que é irreversível. Eu acho que chega até a ser pior do que o primeiro tipo de lesão, porque você vai ter, você vai estar viciado naquela realização errônea, você está realizando a técnica errada e está, se acostumou seu corpo com aquilo, está criando a lesão e às vezes você nem percebe, mas quando você vai ver já está ou com o ombro todo estourado, enfim. E o terceiro tipo de lesão, que é aquela que você vai realizar um movimento que você sabe fazer, mas você acaba tendo um erro na hora, alguma coisa assim, se atrapalha, está desconcentrado ou enfim, e se lesiona. Que eu acredito que é bem comum no street workout, né? Tem bastante atleta que consegue realizar os movimentos. Não tão comum, mas acaba se lesionando por erro, né? Porque tem os abusados também, que se lesionam por teimosia. Mas eu acho que essa é bem comum de você errar o movimento e se lesionar por isso. Vamos para o segundo tópico então. O Luiz vai falar um pouquinho como prevenir, ou seja, como evitar que essas lesões aconteçam. Eu acho que a principal forma de você evitar isso é no começo, né? Buscar executar os movimentos de forma correta. Quando eu digo forma correta, muitas vezes você tem que regredir o nível um pouquinho para executar o movimento de forma correta. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou fazer uma flexão de solo. Eu estou lá todo pimposo. Tem alguém ali do lado que eu quero mostrar que eu sei fazer a flexão igual o cara faz. O cara faz com o joelho estendido. Mas eu nunca fiz um treino de caristeria na vida. Vou tentar fazer a flexão com o joelho estendido. Só que a minha flexão com o joelho estendido está totalmente errada. Por quê? Porque eu estou arqueando a lombar e estou descendo o ombro antes que o outro, né? Aí você vai tentar fazer um movimentinho errado. O que acontece? Dá aquela fisgada no ombro e pronto. A segunda coisa é você sempre se observar. Vou te dar um exemplo. Você vai fazer uma flexão de solo com o joelho no chão, caso você é iniciante, que é dessa forma que a gente ensina e que é dessa forma que você deve executar. Você deve se observar. Então, faz a flexão de frente para o espelho ou até mesmo coloque o seu celular para gravar e observe o movimento. Caso você esteja fazendo exatamente como nós ensinamos no vídeo, ou seja, sem arquear a lombar, sem fazer um lado antes do outro, ou esses erros mais comuns com o cotovelo muito aberto e coisas do tipo, perfeito, você está no caminho certo, não está fazendo errado, está executando. Caso você esteja fazendo de forma errada, você vai ter que corrigir e é bom que você já está se atentando a esses erros. Ou seja, toda vez que você executar essa flexão novamente, você sabe que a tendência é você, por exemplo, descer o lado direito primeiro. E isso é uma outra forma de prevenção. E a última é, obviamente, respeite os seus limites. Você tem que respeitar o seu limite, você tem que entender o seu corpo. Você não pode querer fazer 30 barras na primeira semana que você está treinando calistenia. Você vai começar a fazer na Austrália. Caso você é um cara iniciante, como muitos são, nós já fizemos diversos vídeos para vocês. Então, veja os vídeos tutoriais e olhem lá que quando você começa o treinamento, você não pode querer avançar muito rápido, você não tem que ter pressa. Ou seja, o tempo tem que ser bem calmo, bem devagar, sem pressa de evoluir. Dessa forma, você está prevenindo esse tipo de lesão. Maravilha! Então, vamos para o terceiro tópico. Se é comum se lesionar na calistenia? No geral, não. Seguindo esses passos, a maioria segue e procura sempre realizar de uma maneira correta os movimentos. Então, não é comum se lesionar. As lesões mais comuns na calistenia ocorrem nos punhos e nos ombros. Principalmente nos ombros e nos punhos. Então, onde mais lesiona. Mas não é comum se lesionar. Os atletas de alto rendimento hoje no Brasil, The Street Workout, que é a nossa modalidade calistênica aí, estão se lesionando no índice relativamente alto. Porque eles estão buscando sempre evoluir de maneira rápida, sem prezar muita coisa. Praticamente se joga e não é assim que funciona. Os atletas de alto rendimento sofrem muito com isso. Às vezes até porque ocorre uma lesão, o cara tem que parar por um tempo. E quando volta, ele quer voltar daquele jeito que ele estava antes. É uma coisa muito viciante também. Então, o cara não quer parar de treinar para recuperar aquela lesão. Então, no geral, não é comum. A não ser no caso de alto rendimento, que eles sempre buscam evoluir, sempre buscam se superar, estão sempre naquela cobrança assim, própria. Aí acaba sendo um índice um pouquinho mais alto. Mas para os praticantes que estão começando essas coisas, não. Não é comum se lesionar, não. Quarto tópico agora. O que fazer se você se lesionar? A primeira coisa que você deve fazer é parar tudo. Para, para. Vamos lá. O que você está sentindo? Estou sentindo dor no ombro. O que eu estou fazendo de exercícios que estão sobrecarregando o meu ombro? Vou dar um exemplo. Se na minha rotina eu tenho flexão de solo, com o cotovelo fechado, ou até mesmo uma parada de mão, ou até mesmo uma elevação frontal no chão. Alguns exercícios desses que utiliza o ombro, você vai ter que revê-los. Ou seja, você vai ter que ver o que você está fazendo de errado nesse movimento. Porque muito provavelmente você está ou pendendo para um lado, ou você não está executando de forma correta. Então, a primeira coisa é ter o senso crítico. Você fazer uma autoanálise e ver qual dos movimentos está te prejudicando. Quando você chegar a essa conclusão e ver qual o movimento que está te prejudicando, você vai fazer o seguinte, você vai reeducar o seu corpo. Ou seja, você vai descer o nível. Caso você, por exemplo, está fazendo a flexão com o joelho estendido, você vai voltar, você vai obviamente procurar um médico. A primeira coisa que você fazer é procurar o médico. Mas no processo de recuperação, quando você voltar, você vai fazer com o joelho no chão. Por quê? Porque por algum motivo com o joelho estendido está te machucando o ombro. Então, fez com o joelho no chão, viu que está tudo ok e não machucou o seu ombro. Aí você vai fazer as progressões com o joelho estendido e diversas outras formas. Entenda uma coisa. A lesão, quando acontece, é porque você está abusando ou executando erroneamente. Das duas opções, uma. Ou você está abusando ou está executando o exercício errado. Então, para isso, você tem que primeiro descobrir qual dos dois você está fazendo e fazer essas correções que a gente informou agora. E sempre, sempre procure um médico, um profissional. Faça uma ressonância e entenda qual é a sua lesão. Seja teimoso, cabeça dura e fale, não, eu sou atleta, eu vou continuar treinando mesmo com dor. Não, não faça isso. Respeite o seu corpo, vá no médico, ele vai dizer o que você teve de lesão. E após isso, o processo de recuperação é sempre lento, devagar e o mais tranquilo possível. Não force, senão vai doer de novo, vai te machucar de novo e vai te frustrar novamente. Concluindo então essa parte de lesões, vamos para as perguntas agora, galera. Primeira pergunta então, galera, é do Vinícius Bevenides. Como conciliar os treinos de força com os treinos de progressão para os movimentos? Vinícius, essa pergunta bastante gente faz, tem dúvida nessa parte de movimentos e rotinas de fortaleção. Vou te dar um exemplo que é o meu próprio. Eu divido meus treinamentos através de rotinas, pull day, rotinas push day e treino leg day. Então, seria um treino ABC, vamos dizer assim. Nas rotinas de push day, que é tudo que você empurra, eu já pratico também as progressões de movimentos como pranchas, paradas de mão, impossible dips, que são movimentos que recrutam os músculos que eu estou treinando e estimulando naquele dia. Entendeu? Como eu estou realizando um dia push, eu já estou treinando então flexão, essas coisas. Eu até agrego os movimentos nas minhas rotinas de fortalecimento. Vamos supor, eu vou fazer um treino de ombro, eu já encaixo a parada de mão. Flexões na parada de mão, entendeu? Então, utilize os movimentos a seu favor também. Treine para alcançá-los, mas utilize eles para progredir nos seus treinos de fortalecimento. Então, no geral é isso. Você divide as suas progressões em conjunto com os seus treinos de fortalecimento da maneira que a gente recomenda para vocês. Pull day, push day e leg day. Segunda pergunta do Guilherme Lopes. Guilherme Lopes perguntou o seguinte. Como posso aquecer as costas, no caso a dorsal, antes da barra fixa? Conforme nós já ensinamos aqui no canal, o aquecimento da região dorsal, da região das costas mais conhecida, você deve fazer algumas protrações e retações na barra, você deve fazer, segurar por algum tempo a barra. O mais importante é fazer a protração e a retação de forma correta, ou seja, na posição mais reta possível, você elevar somente a parte dos ombros, como se fosse fazer um encolhimento e soltar a região da escápula. Conforme vocês estão vendo as imagens aí, no nosso último vídeo tutorial, nós ensinamos como fazer no vídeo da sua primeira barra, esse aquecimento. Então, dá uma olhadinha lá, vê o vídeo e aí vocês que tem essa mesma dúvida, já está respondido aqui para vocês como é que aquece antes do treino de dorsal. Vamos para a terceira pergunta então, essa é uma pergunta que bastante gente está fazendo também, é referente a treinar duas vezes por dia. Está perguntando, pô, eu já treino musculação, eu quero fazer um treino de calistenia no mesmo dia, eu posso, não posso? Cara, nós o Calistenia Brasil não recomendamos, porque é o seguinte, a calistenia, assim como a musculação, não é um esporte que quanto mais você fizer, mais você vai evoluir. Tem um limite ali, cara, que você pode entrar em overtraining, etc. Então, busque treinos intensos, uma duração não tão longa. Então, por quê? Porque você precisa estimular, você precisa fadigar os seus músculos naquele período. Você treinar duas vezes é muito exaustivo. Concilia os dois, faz um treino de calistenia e musculação, é possível, como a gente já explicou nos outros palmos. Tem muitas formas de você conciliar o seu treino de academia com o seu treino de calistenia. Você pode alternar nos dias, você pode fazer na academia mesmo exercícios calistênicos. Tem diversas maneiras, a gente vai exemplificar isso melhor para vocês nos nossos vídeos futuros. Então, não, a gente não recomenda vocês treinarem os dois no mesmo dia. Treine um período, ou você quer fazer um aeróbico treinar, tudo bem, mas estimule o seu músculo, estimule seus músculos fadígios naquele horário. Não precisa fazer isso duas vezes, é muito exaustivo. Você precisa recuperar os seus músculos depois que você faz esse estímulo. Esse foi o nosso Papo Calistênico de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu joinha aí. Se não gostou, deixa a sua crítica e, obviamente, deixe suas perguntas. Comenta já as suas dúvidas aqui embaixo. Já deixa aí, deu aquela perguntinha, anota no dia lá e vem aqui e já comenta para a gente, porque nós vamos fazer de tudo para responder para você. E até o próximo vídeo do Calistenia Brasil. E até o próximo vídeo.